Carol, seja bem-vinda! Obrigada a você por ter aceitado e... Quem é a Carol? Conta aí pra gente, se apresenta. Não vou falar mais de você, não. Deixa que você fale. Ah, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sou uma pessoa que gosta de rir, que gosta de cor, que gosta de arte. Que tem aqui na minha frente... Tô olhando agora pra minha galeria. Eu vou até virar minha câmera aqui pra mostrar pra quem tá vendo. Ali, ó. Eu fiz uma galeria das minhas artes. Depois a gente conta dessa galeria, né, Carol? É, inclusive a Ana tem participação na minha galeria de arte, aqui toda feita por mim. E eu acredito muito que a arte nos salva, tanto quando a gente consome arte, quanto quando a gente produz arte. São duas experiências diferentes, mas eu acho que é super importante, é super válido. Tem aquele filme da sociedade de poetas mortos que eles dizem, né? Os engenheiros, os médicos, não sei o que. Eles ajudam que a gente consiga sobreviver e a arte faz com que vale a pena viver. Então, eu venho e chego aqui como uma pessoa que tá procurando fazer vale a pena viver. Eu sou escritora, como tu me apresentou já muito bem. Eu comecei... Eu sempre quis ser escritora, mas eu me reencontrei como escritora depois do meu segundo burnout. Eu tive um burnout quando eu tava trabalhando como diretora numa empresa que tava crescendo muito aí no Brasil. Eu sou de Porto Alegre. E vim morar na Holanda, onde eu tô há quase cinco anos, quase seis anos. E tive um segundo burnout. E aí, a partir desse segundo burnout, as únicas coisas que eu conseguia fazer era ler e escrever. E aí, eu comecei a ler sobre arte, sobre artistas, e comecei a ler sobre escrita como uma forma de expressão. Eu sempre gostei muito de escrever, mas eu sempre achei que a minha escrita é que ninguém ia ler, que não fazia... que não valia a pena. Ai, quem é que vai querer... Sabe, assim? E eu fui meio que me libertando disso, do que a minha escrita precisava ser de um jeito, que eu precisava ser um tipo específico de escritora que lia um certo tipo de literatura, que tinha uma certa biblioteca, um certo repertório. E fui meio que entendendo que escritora que eu era. E isso me salvou em termos de saúde mental. Isso fez com que eu tivesse uma melhora. me ajudou a me entender. Foi uma grande ferramenta durante o meu processo terapêutico. E ainda hoje é uma ferramenta pra que eu me mantenha bem, né? Pra que a vida valha a pena mesmo. Sim, sim. Então, eu acho que é isso. E eu tô muito feliz de estar aqui. E eu acho que isso que a gente tem pra falar é muito importante. Espero que quem tá assistindo venha aqui tomar um cafezinho com a gente. Eu tô com um cafezinho aqui, o último do dia. Você tá com um café também? Tô. Que horas são aí, Carol? São três. A minha última cafeína normalmente é até as duas, três da tarde. Mas como eu tinha tomado só um hoje, tá, não. Segunda eu vou com a Ana e os próximos são os cafeinais. Se você tá feio, então tá tudo bem. Tá tudo certo. Carol, então assim, você foi percebendo que a escrita te ajudava, né? E o seu primeiro livro que eu tenho é... O outro eu tô esperando chegar. Eu tava doida pra chegar antes, né? Pra eu te mostrar que eu tô com o seu livro aqui. Olha aí. Olha os filhos. Né? Os bebês dela. Minhas páginas matinais me lembrou muito de uma prática que eu fiz a partir do livro da Cameron. É Julie Cameron, eu acho, né? O caminho do artista, que ela fala, né? Das páginas matinais. Então, essas páginas matinais foram também inspiradas nesse exercício? Como é que começou? Foi justamente. Inclusive, o título do livro, eu sempre fui muito noiada com o título. Nossa, o que que eu vou chamar? O que que eu vou chamar? E o meu namorado holandês, ele já é uma pessoa super direta, assim. E ele, mas não são as páginas matinais? E eu disse, mas é que vai ficar muito sem graça esse título. Mas são as páginas matinais que você vai chamar o quê de quê? Então, justamente, minhas páginas matinais e é exatamente o que o livro é, entendeu? Então, assim, não tem erro. As páginas matinais é um exercício que a Julie Cameron tem nesse curso. Tem um livro dela que é o Caminho do Artista que eu super recomendo. Que é um curso, um percurso Eu até tenho ele aqui. Ai, gente, aqui, ó. Pra quem não conhece, esse aqui, ó. Eu amo de paixão. Eu tenho só digital, se eu pudesse pegar ele aqui prazer também. Mas ele é muito bom e ele é um processo muito bonito de reencontrar a nossa criatividade e a gente se reencontrar como artista. Independente do que a gente faça da vida. Então, esse livro, ele faz parte de um curso que ela dava em Nova York que era pra roteiristas, pra cantores, pra artistas, pra pintores. Era pra qualquer pessoa da indústria criativa fazer esse curso quando se sentia meio que num boteio criativo. Era um curso com correspondência, não era? Não tinha um negócio desse que ela escrevia e mandava pelo correio pras pessoas. É, e tinha presencial também, mas hoje ela tá com, sei lá, 80, não sei quantos anos. É uma senhorinha que faz a mais fofinha. E ela começa com esse exercício das páginas matinais. Ela dá vários outros, mas esse ela diz, olha, se não profissional nenhum outro, faça esse. E ela diz, escreva todos os dias e segundo ela, ela escreve as páginas matinais até hoje todos os dias sem faltar. Faz, sei lá, 50 anos que ela escreve. Eu já não tenho essa... Eu ia te perguntar isso. se você faz ainda as páginas matinais. O próprio livro, o próprio livro, assim, além dele ser uma seleção, então eu não fui colocando todos os dias, eu escrevi quando... Eu acho que o último dia do livro é o dia 150 e alguma coisa. Mas eu não escrevi 150 dias corridos. Eu escrevi na terça, daqui a pouco eu escrevi na sexta, daqui a pouco eu escrevi na segunda, terça, quarta, daqui a pouco eu ficava uma semana sem escrever. E eu fui entendendo e me perdoando que é isso. Não existe uma rotina impecável e que... É muito mais esse processo da gente entender as ferramentas que a gente tem à disposição e usando dentro do possível que a gente ficasse forçando numa coisa muito mecânica. Não, com certeza. E aí essas páginas são. Tu escreve o que é a mente, lia-se no mercado, o que sonhou, qualquer coisa, qualquer coisa. O que quer dizer pra alguém, o que quer dizer pra ti mesmo, alguma coisa, enfim, um poema, qualquer coisa. E aí só termina quando chegar na página três. São três páginas por dia. Eu fui meio que subvertendo as regras. Então tem um dia que eu escrevi uma frase, tem um dia que eu escrevi das páginas, né? Mas, de qualquer forma, foi um exercício muito bonito pra conseguir me conectar com uma sabedoria. e é uma coisa que a gente comentou também na agioterapia, né? É uma conexão com uma sabedoria que a gente não acessa no dia-a-dia, não é meu responder e-mail, sabe, nos tagpags da vida e nos mercados resolvendo treta e tal. É uma outra sabedoria que a gente só acessa se a gente se permite dar esse tempo, esse espaço. E isso foi super importante pra mim. E hoje é um relato de como eu atravessei o meu burnout, que foram dois anos e pouco. Então, o livro passa por esses dois anos e é muito mais fiel eu ver como eu tava naquele momento, o que eu tava escrevendo naquele momento, ter documentado isso naquele processo do que se hoje eu fosse escrever de como é que eu tava cinco anos atrás. Sim. Então, como registro também tem poder sim, sim. Eu tenho esse hábito das páginas matinais. Esse livro eu já tentei, gente, seguir umas três ou quatro vezes. Eu confesso que eu dou uma empacada, mas eu acho que ele é poderoso. Então, quem quiser encarar, não é fácil porque não só a questão do tempo você tem que dedicar pras páginas matinais. Ela fala também do encontro com o artista que eu acho que é sensacional que é você tirar um dia na semana pra um encontro com você mesma pra você produzir alguma coisa artística sem finalidade, sem utilidade, né? Uma coisa que seja ali pra você e não pode ter mais ninguém contigo. vem vários insights, é muito poderoso. E tem vários outros exercícios que ela passa por semana, só que assim, cara, é um tempo, é um rolê e mexe psicologicamente com a gente. Então, às vezes, os exercícios parecem que são bobos. Inclusive, quem já fez vai entender esse meu vidro cheio de pedras. Tem um dos exercícios, né, que a gente faz que a gente tem que pegar pedra na rua e depois colocar a vista aqui no escritório. Então, tá aqui na minha vista pra eu lembrar dessa minha traquinagem, de criança, da criança que rouba pedra. E aí, as páginas matinais, eu comecei também meio que subvertendo, igual você falou, tinha um dia que eu não chegava nas três páginas, nem todo dia eu escrevia, às vezes elas não eram matinais. Às vezes elas eram, a Ana falando, tá na semana nove, aí eu não consegui chegar até a nove, acho que eu parei na sete ou na oito. E depois tentei várias vezes e parei na quatro. Mas eu, ele não sai da minha lista de metas, assim, sabe? E aí eu comecei, eu escrevo e eu comecei a perceber uma coisa muito interessante, do tanto que a nossa voz censora aparece, então o nosso crítico interior aparece demais, e aí você começa a identificar, e quando você começa a identificar, acho que por isso que a escrita é tão poderosa, ela sai daqui, de algo que fica ali só te comandando, comandando, e vira, tá ali no papel, e aí você lê e fala, oi, sensor, você apareceu, que ela chama de sensor, né? A Julia, ela chama de sensor. Aí você fala assim, olha, você apareceu, em que situação que você tá aparecendo? Você tá querendo me desencorajar? Você quer me proteger? Não, tudo bem, eu aceito a sua proteção, mas olha só, agora você vai ficar aí quietinho que eu vou botar a minha ideia no mundo. Então você começa a perceber mecanismos internos muito interessantes, então por isso que eu insisto muito na escrita e acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre assim, quem acha que não sabe escrever, que tem trava na escrita, mas essa é uma escrita que é pra gente, é aquela coisa que não é pros outros, né? Então ela é muito poderosa, então essa também foi a minha experiência assim, do poder das páginas matinais. É, no entanto que o meu livro, minhas páginas matinais, eu publiquei 40, eu chamei de crônicas, publiquei 40 dessas páginas, e eu tinha escrito 160, então 120, ninguém nunca vai ler e não precisa ler. E dessas 40 que foram selecionadas, tem coisa que eu tirei, né? E tem coisa que eu dei meditada mínima, mas eu acho que a gente entender que são momentos diferentes, né? E o processo de escrita desse livro foi muito terapêutico pra mim também por isso, assim, porque eu ficava muito nessa coisa do mas será que alguém vai gostar? E aí eu parava, respirava e dizia não é o meu papel julgar se alguém vai gostar, o meu papel é a fazer. Pronto, perfeito. Passinho pra trás. Primeiro eu faço pra mim. Depois é um outro momento. Primeiro eu deixo vir o caos. Vem o que quiser vir. E aí depois a gente ordena. Não tem como ordenar o nada. A gente ordena o caos. E aí a gente primeiro tem que deixar vir o caos. E isso também tem uma relação muito forte com a saúde mental, né? Que é a gente se permitir sentir e acessar as nossas emoções de uma forma que às vezes a gente espera. Não, não. Quando eu tiver entendido o que tá acontecendo eu vou lidar. Não. Tu vai lidar com o que tu tem hoje. Com o que vem, né? E com o que vem porque é na produção que a gente vai... Quando a gente coloca a caneta no papel é que a gente vai vendo que as coisas vão se modificando. A nossa cabeça ela não foi feita pra armazenar informações. Ela foi feita pra combinar, recombinar. Então é importante que a gente tenha um lugar pra depositar fora da gente. Sim. Porque a gente tem muita coisa aqui dentro. Aí imagina, né? Como é que fica esse negócio cheio, pulsante. Aí é comum ter ansiedade, ter burnout, que inclusive, né? Depois eu vou perguntar um pouquinho pra você sobre o burnout também. Sobre a síndrome de burnout, né? E é um acúmulo, né? E acho que uma das intenções das páginas matinais que ela fala aqui por que que é um desbloqueio de criatividade? Porque você esvazia e deixa espaço pro novo. Parece que é simples. Por que que a gente não faz, né? Ah, então! Aí já é outro passo. Essa é uma pergunta que eu me faço e eu acho que no nosso grupo de articerapia eu acho que até comentei isso. Eu mesma tenho muito claro que é muito mais fácil. Eu já sei qual é a minha caixa de ferramentas. nos últimos 10 anos de terapia e adocementos e melhoras. Eu estabeleci uma caixa de ferramentas que sempre vai evoluindo mas hoje eu tenho clareza de qual é. Existe esse primeiro momento, né? De qual é a tua caixa de ferramentas. Sim. Qual é a sua caixa de ferramentas? Porque às vezes a gente nem sabe, né? Quais as ferramentas. Então assim, eu tenho a caixa ela tá em constante evolução mas eu enxergo ela. E aí o que acontece é que às vezes que assim eu tenho muito mais facilidade pra acessar essa caixa quando eu já tô em sofrimento do que quando eu tô bem. Quando eu tô bem eu penso assim não, agora eu vou resolver a vida. Eu vou fazer tudo eu vou fazer tudo aí tudo pra todo mundo. Aí quando começa a pegar aí começa a dar sintomas que eu ah não, mas eu não escrevo faz tempo eu não faço meu yoga faz tempo eu não faço meditação faz tempo eu não sei o que faz tempo. E assim isso faz parte, gente. É claro que a gente vai encontrando um ponto de equilíbrio que nos faça bem. Claro. Mas também o que a gente vê muito não mais nesse nesse quadradinho que a gente tá aqui agora é de uma rotina perfeita impecável e de uma sabe assim um fetiche quase de não, a gente tem que tá azeio o tempo inteiro o tempo inteiro, né? A gente tem que fazer outros dias quase performático não, a vida não é assim a vida é um dia e aí por isso que vem o segundo livro que a vida é um dia de cada vez e é um passinho é um passinho de cada vez a gente já se atrapalha já tropeça e cai um dá E aí já me conta aí da ideia desse segundo livro Então, aí o segundo eu já tava imaginando porque assim esse primeiro foi bem eu na exaustão entendendo o que era o burnout entendendo por que aquilo tinha acontecido comigo minimamente e publiquei o livro sem muita intenção mas porque eu sentia que eu precisava registrar aquilo do que para outra coisa e as pessoas começaram a se identificar e gostar de ler enfim e aí eu comecei a me entender como uma pessoa escritora que é algo bem novo pra mim e aí em algum momento assim eu comecei a pensar tá, mas então agora para o próximo livro o próximo o que vem depois eu tenho um monte de ideia de livros mas assim o que eu vou me dedicar agora eu tenho ideia com 15 mas assim agora o que é possível e aí eu um dia eu fiz um post no Instagram que tinha a hashtag imposto por dia que eu nem me lembro qual foi o contexto mas eu lembro assim que foi uma coisa que eu parei eu pensei assim e o primeiro que eu postei era relaxe a mandíbula que era uma coisa assim que eu ficava cara, às vezes tem umas coisas tão simples que a gente fica nessa idealização do ter uma agenda que a gente consegue cumprir tudo que a gente consegue fazer tudo perfeitamente na mente e às vezes o que a gente precisa é assim relaxa a mandíbula quem tá assistindo presta atenção na mandíbula vê como é que tá vê se a língua não tá mudada exatamente toda vez que eu faço meditação que aí meditação guiada que fala assim solta a língua gente, é mesmo tá tudo a gente tá tenso o tempo inteiro às vezes eu tô deitada na cama dormindo e quando eu vejo eu tô com o corpo tenso, gente pera vamos soltar aí eu vi que as pessoas gostaram e também me fez bem e eu fui postando mas deixei era uma época que eu tava bem ativa no Instagram e aí eu também precisei rever a minha relação das redes sociais pela minha saúde mental e pensar o que eu quero fazer as coisas que eu quero me expor a fazer são coisas que duram mais do que o post que eu acho super legal e tal mas que tem uma duração maior e aí eu comecei a pensar como é que eu quero fazer o próximo livro enfim e aí eu me lembrei enquanto eu tava refletindo sobre eu me lembrei que quando eu tava na escola eu estudava numa escola adventista e eles tinham um livro de meditações o título do livro era meditações e aí era meio religioso e tal mas era assim todos os dias era assim segunda-feira sexta-feira nove de setembro a meditação do dia é essa e era alguma coisa que tinha um salmo de alguma coisa mas tinha uma mensagem sabe e era uma fase muito difícil porque eu tava sofrendo bullying foi uma coisa que me afetou muito a minha constituição psicológica e eu me lembro enquanto eu tava pensando nesse livro eu me dei conta o quanto aquilo me ajudou em outros momentos da minha vida eu acabava recorrendo assim eu tenho alguns oráculos eu tenho um livro que chama Good Morning Good Night que é esse aqui que é uma inspiração assim imensa esse aqui é um livro em inglês que é de um propositor e ele também tem ele tem ilustrações que lindo ele é super referência pra mim e foi um livro que eu ganhei de Natal no segundo ano que eu tava com burnout e foi um livro que eu deixei na minha cabeceira e que eu lia e eu senti assim pra ficar tudo bem e eu senti que eu tava precisando trazer um pouco de tudo que eu tinha percebido que o meu primeiro livro eu falei muito comigo que é um livro a minha história e que eu tava também querendo compartilhar contigo eu falo muito é como se eu estivesse conversando com a pessoa que tá lendo o livro mas também é como se eu estivesse conversando comigo porque são coisas que eu esqueço e que a gente esquece se a gente não presta atenção então assim no processo de revisar o livro de ler e formatar e tudo mais eu leio as coisas e eu fico ai cara olha aí tô te expressando de novo olha aí confia escreve leia o que a Carol escreve olha que sabe o que é essa Carol e esse é o processo e eu acho que o criar é tão bom porque às vezes a gente por essa sabedoria a gente às vezes revisita algo que escreveu que pintou que desenhou que produziu e olha e fala assim nossa mas olha que olha que sabedoria que tinha aí e que agora eu tô num outro momento e que isso tá me fazendo bem então esse livro é uma coleção com 90 pequenos textos de no máximo duas, três páginas e aí também eles têm ilustrações do Marcos Oliveira que é uma pessoa que eu conheço no Instagram sim que legal e aí a gente tem é lindo a gente tem quatro partes um passo pra trás um passo pra dentro um passo pra fora e aí um passo pra frente às vezes a gente quer sair dando passo pra frente já é sem nem saber onde é que tá por onde já passou e todos eles são passos são perguntas são provocações e coisas que sobre autocompaixão autoconsciência tem um pouco sobre o Bernalte um pouco sobre o orcarolismo também um pouco sobre esses temas mas de uma forma mais ampla assim e é um livro que é pra ser um abraço eu digo assim eu começo abre o livro eu queria escrever um abraço em forma de livro porque eu acho que coisa linda e ainda mais nesses tempos né Ana Paula a gente tá precisando né e é tudo tão no medo e é tudo tão na aceleração e eu acho que a gente uma produtividade absurda uma né uma coisa sei lá tão corrida né inclusive depois eu vou falar sobre o projeto que eu tô lançando eu acho que foi muito inspirado nisso inclusive a gente fez uma sessão né de arte-terapia esses dias a gente vai depois comentar aqui sobre arte-terapia justamente porque eu senti gente tá todo mundo exausto tá todo mundo desgastado você tá cansado você acabou de sair de férias você sei lá dormiu maravilhosamente bem mas você tem uma sensação de cansaço absurda então isso é um desgaste mesmo né então acho que a gente tá nesse clima e que delícia ter esse abraço e esse eu fiz questão de comprar impresso que o outro eu tenho no Kindle às vezes que eu quero tá assim do lado da minha cama sabe eu tô doida pra chorar eu imagino ele do lado da cama das pessoas isso a primeira coisa é que a pessoa é quando acorda a última coisa é que ele antes de dormir até assim pra gente criar o celular deixa o celular depois a gente ter o celular isso perfeito Carol você falou algumas vezes da burnout então pode ter algumas pessoas aqui que não saibam o que é isso você pode falar assim rapidamente o que que é quais são os sintomas enfim então a burnout que é o tema que eu me especializo é uma síndrome que significa que é um conjunto de sintomas e que ela acontece em decorrência do estresse crônico o estresse faz parte da nossa vida é uma resposta fisiológica do nosso corpo só que quando a gente tá sempre em estresse e é um estresse que não se resolve são situações que é como se a gente só abrisse abas novas no nosso navegador mental sem nunca fechar e quando a gente tá em ambientes hostis e no meu caso eu falo principalmente do burnout na relação com o trabalho como fenômeno ocupacional o trabalho hoje ele tem sido reconhecido como uma fonte de adoecimento psíquico em função da cultura que a gente tem do trabalho de que a gente tem que dar as nossas melhores tem que fazer ai Carol para a gente ah, voltou com o trabalho para fazer e de que a gente tem que a gente tem que dar sangue e suar e a gente tem que tolerar muitos desrespeitos e muitas coisas que eu acho que aos poucos a gente foi entendendo que não necessariamente então a gente tá numa transição de entender a gente se relacionava coletivamente individualmente com o trabalho de uma certa forma e agora a gente tem repensado isso e o burnout ele tem um eixo de sintomas físicos então é um acúmulo de infecções de dores insônia muito presente exaustão e um eixo de sintomas psíquicos então tu pode desenvolver uma ansiedade muito grande crises de pânico depressão outros sintomas psíquicos e ai o espectro do estresse todo mundo sai de algum lugar do estresse mas muitas pessoas estão em risco de burnout que é um adoecimento sério e que pode levar de 2 a 5 anos se a pessoa chega num colapso mesmo eu cheguei duas vezes pode levar de 2 a 5 anos pra pessoa poder se recuperar e poder voltar a trabalhar então é muito importante a gente falar sobre isso que é algo que tá acontecendo com muita gente sim e deve ser um diagnóstico difícil de fazer né é porque eu acho que esses sintomas eles se misturam muito com outras né ou com um cansaço ou com a depressão com a ansiedade né é e ele não é nem assim dependendo tem até um seed pra burnout e aí tem algumas pessoas que vão dizer que são diagnósticos mas o importante é entender que cada um dos sintomas precisa ser tratado mas é importante que se entenda que existe um estressor e algo que está causando esse sofrimento sim e que isso precisa ser tratado a Ana diz que não está escutando a gente os demais estão escutando mas alguém está sim gente vocês estão ouvindo avise a gente que a gente está empolgada só falando né o Anderson e a Mari estão aqui a Ju vamos aproveitar para ver aqui os comentários do pessoal hoje está uma surra de beleza aqui na minha terra essa Ju é demais né ai querida atrasada mas chegou estão ouvindo a gente tem um comentário do Anderson aqui a Angélica disse que precisava sair o Anderson falou ter um diário de sentimentos é uma excelente ferramenta de auto-observação verdade eu vou falar um pouquinho sobre isso já já o pessoal está ouvindo querida obrigada gente bem e aí assim além de ter essa questão do diagnóstico né difícil me esclarece uma dúvida o burnout é sempre ligado ao trabalho ou não necessariamente tá não necessariamente boa parte dos casos é ligado ao trabalho e boa parte do que tem se falado é ligado ao trabalho mas já existem estudos de burnout parental que acontece com pessoas que são cuidadoras então a pessoa ela não tem um trabalho produtivo mas ela tem um trabalho reprodutivo ela tem um trabalho de manutenção da vida de crianças de idosos pessoas doentes sim então esse burnout também tem sido reconhecido ele ainda não tá na OMS esse ano OMS colocou o burnout formalmente como fenômeno ocupacional sim e aí tem gente que vai ser bem restritiva e vai dizer é só do trabalho mas a gente é muito é difícil a gente estabelecer né para fins de entendimento e estudo é importante que a gente determine algumas fronteiras mas saber que não é de pedra né e que obviamente não é tão injossada que interfere no trabalho e vice-versa então existem estudantes que estão começando a apresentar sintomas de burnout também estão também estão começando a ver isso mas o principal fator do burnout é que ele é causado por um estresse crônico então existe algum estressor que tá fora de ti né a depressão ela às vezes ela acontece pode ser um desequilíbrio químico né e tal mas ela é algo que é um sofrimento que vem da gente o burnout é se eu me afasto do estressor eu fico bem entendi e aí isso é o é o teste assim maior que é se eu me afasto do trabalho eu consigo fazer outras coisas eu tive se a pessoa já tem uma depressão aí ela ela tá com falta de depressão mas muitas vezes esse afastamento ele é muito importante pois é você falando isso eu lembrei de um episódio que eu tive que eu precisei inclusive de afastamento do trabalho e que eu fui diagnosticada com depressão só que assim até uma psicóloga depois que me atendeu ela falou você não tem depressão né você tem outras coisas e eu acho que era um burnout era muito ligado ao trabalho sim e eu acho hoje não sei o que eu conheço assim da nossa assistência psiquiátrica ainda é muito despreparada né pra pra poder dar essa assistência os livros que eu já li sobre ansiedade e depressão por exemplo quando a gente vai ver o diagnóstico ele é ele é cheio de coisa você tem que fazer exame de sangue você tem que ver como é que estão os níveis hormonais da pessoa você chega hoje é atendido em 10 minutos e sai já com uma receita de um antidepressivo uma licença pro trabalho e tchau e se vire e assim aqui na Holanda que a gente imagina né claro que é mais pra frente mas ainda assim eu tava conversando com uma pessoa ontem ela tá em licença ela fez um burnout ela tá em licença e aí assim ah não fica em casa e aí quando tu estiver bem em algum momento agora a gente faz um plano pra tu retornar mas nada mudou no outro trabalho ela não tá em tratamento e aí assim ah vamos esperar passar e aí né não é uma coisa que a gente espera passar sim você falou que às vezes demora até 5 anos pra você se reabilitar ah né você vai ficar 5 anos isolado né afastado então esse tipo de iniciativa a arte a escrita são coisas que também são muito positivas porque permitem que a gente produza numa outra lógica que não é a lógica da produtividade da regra do tempo de fazer do compromisso do mercado do chefe e que a gente consiga se reconectar com o fazer né e com o fazer espontâneo isso 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 é algo muito importante e pra quem passa por burnout também isso é muito terapêutico também porque permite que a gente acesse outras coisas que a gente não tá nem conseguindo ver porque a gente se sente mesmo meio que uma tela azul assim sim porque é tanta coisa que a gente fica sobrecarregado então quando a gente consegue e o fato de o trabalho não sobrecarregar o trabalho emocional também de quem a gente tem que ser no trabalho o personagem que a gente performa no trabalho cansa muito no nosso encontro com essa terapia né a gente falou nossa eu saí energizada e essas práticas elas nos energizam e é muito louco pensar nisso porque é uma coisa assim a gente não tomou nada né a gente passou pra fora e é interessante pensar nisso né porque a gente pensa assim a energia vem de fora pra dentro mas muitas vezes a gente gera energia isso exatamente e aí você tocou agora né no grupo de arte-terapia eu queria falar um pouquinho sobre isso né então eu como arte-terapeuta agora eu acredito muito né nesse poder da arte nesse cuidado diário né da nossa saúde mental e aí só pro pessoal entender um pouco né quando eu tava fazendo a especialização eu tive que fazer um estágio de com 100 horas de atendimento né então era bastante tempo de atendimento e eu e a minha amiga Sam a Samanta tá até aqui né assistindo a gente a gente fez juntas e nós criamos dois grupos de mulheres e foram grupos que passaram né pra um processo arte-terapêutico de 13 semanas então assim era um processo com começo meio e fim de 13 semanas então assim né coisa de 4 meses então a Carol fez parte né ela acreditou confiou na gente e veio compor o nosso grupo e eu queria saber Carol de você assim como é que foi participar desse grupo de arte-terapia em termos de transformações sabe você sentia que tinha alguma transformação você sentia que mudava alguma coisa melhorava uma coisa dentro você já falou um pouco dessa questão da energia né mas conta um pouquinho mais assim como é que foi a experiência pra você eu tô morrendo de saudade do grupo é porque era um momento que eu sabia era um encontro com o artista era um momento em que eu me encontrava como artista e o meu namorado eu acho que o melhor feedback o meu namorado ele me disse um dia ele disse assim eu fiz alguma coisa na casa ele disse assim a gente teve arte-terapia hoje né e eu sim porque tu sai da sessão olhando o mundo de um jeito diferente olha só e aí eu fiquei realmente assim algumas sessões a gente olhou pro corpo olhou pras nossas memórias olhou pra casa olhou pra quem a gente era olhou pra família a gente teve temas diferentes e técnicas diferentes né e aquilo que eu falei do caminho se fazendo ao caminhar da gente ir fazendo é muito interessante esse processo que a gente tinha uma respiração uma visualização e depois era proposto o exercício é esse vocês têm um tempo e aí depois a gente tá e aí a gente ficava ali conectada mas cada um fazendo a nossa e aí eu colocava um timerzinho pra eu ter ideia assim de quanto tempo eu tinha disponível se não ia ficar seis horas fazendo e era muito interessante porque eu sempre eu começava com uma idealização de o produto final vai ser esse acho e aí a vida ia acontecendo e não era aquele mas mas era uma outra coisa que não ficava mais legal do que eu tava imaginando a surpresa faz muito parte da arteterapia né e que no processo eu ia descobrindo outras coisas e aí eu ficava assim não, mas esse vermelho eu coloquei aqui por causa disso mas esse negócio esse não sei o que essa gota que caiu aqui ela tem a ver com essa outra coisa e e essa expressão é tem um livro da Elizabeth Gilbert que é o A Grande Magia que é um sim, é lindo eu adoro esse livro nossa foi um dos primeiros livros que eu li durante o meu burnout e ela fala muito claramente todos nós ser criativo não é uma questão de ah, porque ele é artista porque ela é artista porque eu sou escritora por eu ser escritora eu publico o que eu falo o que eu escrevo sim, sim mas eu não precisaria ser escritora pra escrever e ela abre o livro com uma juíza advogada que sai pra andar de skate toda manhã às seis e meia da manhã e que ela faz acrobacias maravilhosas e que ela não tem uma carreira de skatista mas aquele skate é o que preenche a alma dela sim e isso é maravilhoso sim eu acho que esse é o tipo de coisa que nos preenche nos coloca em contato com a gente nos coloca em contato com o nível de sabedoria que né como eu falei antes no dia a dia a gente não se dá conta e nos fortalece muito eu sempre saí muito fortalecida das sessões e por ser uma sessão em grupo também a gente também entendia as coisas que tinham em comum e as diferenças de uma pra outra então a gente acabou criando esse livro também que foi super bonito e fazendo online aqui da Holanda e vocês em Brasileira sim, isso é maravilhoso no Nordeste no Cinezônio isso foi maravilhoso Ai que legal é muito gostoso ouvir esse retorno e agora se nosso tempo já está acabando eu queria te perguntar uma coisinha assim dica prática como que a pessoa pode incorporar a escrita com essa finalidade terapêutica no dia a dia Eu recomendaria começar de manhã e aí começar pelas páginas matinais mesmo mas dentro do que é possível pra ti e começar pequeno começar com um passinho assim cinco minutos acordou ao invés de entrar no Twitter ou entrar no Instagram vai entende assim primeiro qual é o suporte que é mais que flui melhor pra ti pra algumas pessoas adjetar pra algumas pessoas escrever no papel eu prefiro adjetar por exemplo porque daí na velocidade da minha cabeça coloca um timer de cinco minutos porque daí tu tem uma noção então assim eu não vou passar disso e cinco minutos é possível porque às vezes a gente cria na nossa cabeça um obstáculo de não mas eu não mas eu vou escrever sobre o que em cinco minutos ver o que sai e uma pergunta que eu vou passar para as pessoas que estão assistindo aqui que quando eu não sei sobre o que escrever eu sempre me pergunto é o que precisa ser dito agora perfeito eu vou anotar até por que não me perguntem por que mas sempre sai coisa porque sempre tem alguma coisa que precisa ser dita e pensar assim coloque num lugar que seja seguro para ti e que tu não precisa compartilhar com ninguém se tu não quiser se depois tu olhar e pensar ah eu quero postar beleza posta mas não faz para isso faz para ti não precisa ser redação do Enem não precisa ser prêmio Jabuti festa literária para ti nota de personal claro não precisa precisa ser teu só eu acho que a gente pode inclusive fazer uma outra live depois falando sobre essas travas que a nossa educação faz na nossa criatividade tanto para arte como para escrita que hoje tanto de gente que eu vejo assim nossa eu tenho bloqueio eu não consigo escrever eu não sei não sei desenhar não sei pintar então é uma trava que a gente encontra e acho que vem muito da nossa educação mas enfim ainda vou falar muito sobre esse assunto mas antes eu queria fazer também a minha dica para como a gente incorporar a arte no dia a dia de uma forma que a gente cuide da nossa saúde mental então assim eu acho que a gente está bem sincronizada que a minha dica é começa com 5 minutos e começa com 5 minutos com o que está acessível agora é um papel e a caneta para escrever ou para desenhar é a câmera do celular para fotografar você tem um instrumento musical em casa não adianta assim que às vezes eu fico ah nossa eu queria fazer cerâmica é uma coisa que é cara que eu tenho que marcar aula tenho que ter um ateliê com forno não sei o que é maravilhoso mas é uma coisa que talvez aconteça não sei quando então assim o que eu consigo começar agora e que eu comece com 5 minutos né e acho que a gente confunde muito também quando a gente vai para a prática artística com aula de artes é comum inclusive a gente até ou no processo de arteterapia ou quando a gente vai explorando as coisas de forma livre a gente querer se especializar em alguma técnica normal ou começou a fotografar e quer aprender técnica fotográfica começou a pintar e quer aprender pintura isso é normal começou a escrever e quer se aprimorar na escrita mas se a gente já faz isso com essa finalidade eu acho que perde um pouquinho essa espontaneidade que a gente precisa para esse olhar para dentro para esse olhar para as emoções então eu acho que esse passo por vez é isso começar com pequeno começar com pouco tempo e com o que está acessível e se descobrindo se permitindo se experimentar eu acho que a arte como forma de alívio de emoções de conflitos emocionais ela é justamente para expressar a emoção então não tem bonito não tem feio não tem técnica não tem sabe é ali para derramar né então essa é a minha dica para a gente começar agora mesmo perfeito e uma outra coisa também né Ana que a gente está muito fácil para a gente consumir arte e entretenimento sim a gente clica ali e já tem todas a gente pode ver todas as pinturas do mundo no nosso telefone verdade a sensação de consumir arte é diferente da sensação de produzir sim então para quem gosta muito de consumir mas não necessariamente produz também fica o convite produza não vai ser igual porque não tem como ser igual não é isso que você fala inteiro e está tudo bem mas é uma sensação diferente é uma gratificação diferente sim é um raciocínio diferente ou não raciocínio ou uma intuição é outro rolê exatamente e que a gente nesse nesse consumismo a gente perde contato com isso mas a gente não tem exatamente aí perfeito Carol o que vai ter dia 17 aí dia 17 vai ser uma festa de arromba online festa de arromba no Zoom como se estivéssemos em lockdown não me lembro de 2020 mas do lado como eu estou aqui na Holanda e o livro é em português eu vou fazer uma festa mundial então no dia 17 às 3 horas na Arábia de Brasília a gente vai fazer uma celebração do livro que nasceu essa semana hoje ontem ele nasceu no Kindle então ele já está entregando no Kindle também e a gente vai ter eu vou apresentar o livro vou ler alguns trechos e vai ter vai ter música vai ter um pocket show com o Marcelo Corrêa que é maravilhoso inclusive ele falou no painel junto com a Ana Paula sim sim de concentração da Barnaut ano passado sobre arte vai ter uma surpresa imperdível comigo e com o Marcelo no sábado no sábado dia 17 às 3 horas 17 umpassopordia.com no meu link da bio tem a inscrição gratuita e lá tem como é que tu pode comprar o livro também isso e assim é um momento da gente celebrar e da gente se abraçar virtualmente legal estarei lá já reservei minha vaga há muito tempo e depois eu vou colocar nos stories os links para comprar o livro da Carol para confirmar a presença no evento e eu vou aproveitar também agora esse restinho para falar o que vai ter no dia 17 aqui de manhã então no dia 17 de manhã a gente vai ter a foto escrita que é uma vivência terapêutica utilizando fotografia escrita que eu vou ministrar eu preparei essa vivência com muito carinho então vai ser um momento ali como se fosse uma pitadinha uma pinçadinha de um acompanhamento de arte-terapia então é como se fosse uma sessão arte-terapêutica usando a fotografia e a escrita como técnicas expressivas então não é um curso de fotografia não é aula de fotografia a gente vai fotografar a gente vai olhar fotografias da nossa história a gente vai escrever de forma muito intuitiva então assim se você ah eu não sei escrever lembra de tudo que a Carol falou aqui hoje e é uma escrita muito fluida muito intuitiva é muito pra gente ter essa outra conexão também então a gente vai tanto olhar fotografias como fotografar e dia 17 de manhã então vocês vêm participam aqui comigo na oficina de manhã e de tarde a gente tá lá então é o dia com a gente e de tarde a gente vai celebrar o livro da Carol tá certo? então ficam todos convidados também pra foto escrita a gente falta uma semana praticamente quem não fez a inscrição faça pelo amor de Deus que as vagas são poucas né que é um grupo bem pequeno eu vou te dar um amor e todo o meu coração por favor façam isso vocês vão ver que é maravilhoso né Carol vai ser vai ser um pouco diferente do que a gente fez lá no grupo mas tem mais ou menos aquela pegada então a gente vai trabalhar com criança interior a gente vai trabalhar com a nossa adolescente a gente vai olhar pra gente no presente a gente vai fotografar vai ser maravilhoso então não percam essa oportunidade de se conhecer melhor por meio da fotografia e depois a gente vai celebrar o livro da Carol né? a tarde eu vou até separar um vinho já é então tem brinde no final do dia a gente faz as fotos faz a foto escrita maravilhoso só no final vai ter música e vai ter brinde então já providei sim também o o brinde que vocês quiserem né? do que quiser de água de café de chá de vinho de cerveja né? de entor perfeito ai Carol muito obrigada que delícia eu ficaria aqui começando contigo assim né? a gente já pode passar no tema pra próxima isso aí eu te pedi agora pra você ler um pedacinho do seu livro pra gente fechar aqui com chave de ouro então tá eu vou ler é o primeiro da terceira parte que é um passo pra fora e aí eu vou mostrar a figurinha a figurinha o desenho da filhosa equilibrando um lapisinho e o título é Por que escrever? Porque escrever desenrosca as ideias materializa o intangível amplia a compreensão porque escrever cria uma cápsula do tempo pra ser revisitada daqui a cinco dias dez anos seis gerações porque escrever é dar voz à sua versão da história é mostrar pra si e pro mundo que existem literalmente bilhões de perspectivas porque escrever acalma porque escrever esclarece porque escrevendo a gente se permite sentir se permite mergulhar se permite trazer verdadeiros tesouros à superfície escreva só pra você escreva pra quem você ama escreva pra uma audiência restrita escreva pro mundo todo mas escreva deixe a sua marca no mundo e deixe as suas marcas pra trás Ai, Carol eu tô emocionada tô aqui me segurando Ai, gente que delícia que delícia Carol obrigada 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 a cada um de vocês né cada um de vocês que esteve aqui hoje com a gente tô todo mundo elogiando falando que amou a live a mamãe orgulhosa faremos mais faremos mais que eu acho que tema não falta, né assunto não falta aqui é pano pra manga que só e vamos nos preparar né para os nossos dias especiais aí para o nosso dia 17 estarei lá contigo também ó minha mãe falando que tá emocionada contigo, Carol um beijo meus pais eles são muito fãs e me inspiraram muito na leitura e na escrita sabe são pessoas que que sempre tiveram muito presentes me inspirando e assim eu tenho sonhos de escrever uns livros a gente tem um monte de ideia de livro aqui depois a gente conversa adoro gente muito obrigada boa sexta para vocês bom fim de semana beijo espero ver muitos de vocês no próximo sábado né beijo beijo todo mundo pessoal que veio aqui no vídeo da Carol beijo minha gente tchau tchau